O evento, que estava programado para iniciar às seis e meia da noite, acabou sofrendo um atraso devido à falta de luz. Foi na escola municipal Udir Cantu a apresentação do programa Mais Saneamento e a pré-inscrição das famílias que serão beneficiadas. Essa iniciativa foi promovida pelas Secretarias de Assistência Social e Meio Ambiente de Pato Branco. Esse é um programa inédito a nível de Paraná, pelo que a gente tem consultado com o pessoal da Sanepar também. É um programa que engloba melhorias tanto da parte ambiental quanto da parte social e da parte de saúde também. Pois justamente resolve vários problemas. A questão do saneamento é um problema generalizado, a falta do saneamento no caso. Então esse programa visa proporcionar para as famílias de baixa renda que são beneficiárias do Bolsa Família, aqui no nosso município de Pato Branco, o fornecimento de mão de obra e de materiais para fazer a intraligação. Ou seja, a Sanepar já passou a rede em frente à casa das pessoas e algumas ainda não fizeram a ligação. Então o município, através desse recurso aí que gira em torno de 900 mil reais, que foi disponibilizado pelo Conselho de Meio Ambiente, irá fornecer de maneira gratuita esse material e a mão de obra que vai ser destinado para as pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Espera-se que aproximadamente 400 famílias sejam beneficiadas pelo programa. A maioria dessas residências está localizada nos bairros São João, Alto da Glória e Vila São Pedro, mas o pré-cadastramento está aberto a toda a comunidade. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Pato Branco, a assinatura da nota de empenho é esperada dentro de uma ou duas semanas. A partir da emissão da nota de empenho, ou seja, que é autorização para a execução do serviço, a empresa tem 30 dias para estar executando o serviço nas residências.